A CIDADE NO BRASIL Tudo foi inoculado com 20 milímetros de água destilada. Inofensivo, é claro. Notável. Quando a água destilada é combinada com césio instável e injetada em um corpo humano, isso o transforma numa bomba viva. Esta carga contém apenas uma fração minúscula de césio, mas servirá para uma demonstração. O césio agora está no sistema circulatório, onde permanecerá inofensivo até que seja acionado pela proximidade de um reator nuclear. Agora vamos introduzir uma pequena porção do material radiativo na área. A CIDADE NO BRASIL Eu tenho certeza que sabe, camarada, que seria impossível, mesmo para nós, levar um dispositivo nuclear além das fronteiras da União Soviética. Não é verdade? Sim. Desse modo, arquitetamos um plano. Um plano que fará com que os americanos mandem um de seus agentes de primeira numa área secreta da União Soviética. Naturalmente, em alguma parte do caminho, ele sofrerá a injeção da solução de césio. Assim, o agente se tornará sua bomba. Uma bomba cinquenta vezes mais poderosa do que a primeira bomba atômica. Ela porá em ação a lamentável, mas necessária guerra entre o seu país e os Estados Unidos, e da qual nós sairemos os dominadores do mundo. A Cinevídeo apresenta Viagem ao Fundo do Mar. Extraordinária produção da 20th Century Fox. Estrelando Richard Bezhar como Almirante Nelson. E David Heidson como Capitão Crane. Versão Brasileira A e C, São Paulo. A Bomba Humana. Atriz convidada, Ina Belling. Co-estrelando, Susan Flannery. Continuem a colher as amostras. Eu me reunirei a vocês ou receberão novas ordens. Tudo pronto, Chip? Tudo pronto, senhor. E a nossa visita oficial a St. Cristobal? Paulo, Cancelia. Diga-lhes que temos algum problema mecânico e que vamos voltar à base. Logo que puder, comunique-se com Kate e diga-lhe para enviar o material desta lista para Washington em microfilme. Quero encontrá-lo lá quando eu chegar. Perfeito. E boa viagem. Terá notícias minhas. Muito bem, então, Chip. Vamos. Tudo bem. Verificar controles. Certo. Injetores. Em ordem. Propulsão de foguetes. Em perfeita ordem. E as escotilhas de segurança? Perfeitamente seguras. Combustível. 250 quilos. Podem acionar a partida. Tudo em perfeita ordem. Preparar o lançamento. Atenção, lançamento. Tudo em ordem para o lançamento, almiragem. Veículo. Em perfeita ordem. Partir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sparks, eu quero que ligue o videofone com o Instituto Nelson. Eu falarei daqui. Sim, senhor. Instituto Nelson para Civil. Estão me ouvindo? Câmbio. Se estou, eu posso quase tocá-la. Acerte a imagem, por favor. Isso é sempre um prazer com você. Pode falar, Civil. Katie, o almirante foi a Washington. Assunto urgente. Ele quer o seguinte material à espera dele em microfilme para quando chegar. Fale. Folhas 21, 27, 102 e 105 até 181. Tudo na série 8000. Certo. Mande-o ao serviço secreto naval, aos cuidados do vice-almirante Johnson. É missão perigosa. Ainda estou esperando uma fácil. Um de nossos melhores agentes na União Soviética soube que os russos estão experimentando uma arma nuclear subterrânea que vai superar qualquer coisa no mundo. Já tentaram antes. Não como isso. Seu potencial é em essência de 200 megatons. Acionamento interno multidirecional. Basta que ponha um desses no fundo de cada oceano e tornam-se os donos do mundo. Se já o fizeram, nossos armamentos se tornam obsoletos. Sim, inclusive o que você está elaborando. Mais ou menos isso. O que temos que saber é se realmente podem fazê-lo. E só você pode descobrir. Dê uma olhada aqui. A Estação Experimental fica no Mar Negro, numa cidadezinha chamada Gorov. Nosso melhor agente soviético trabalhará com você. Quem é o agente? Pegue seu cap, vou apresentá-lo. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Está gostando das pinturas, almirante? Há bastante. Embora eu nem sempre as entenda. Não é preciso tentar entender. Basta apenas sentir, reagir. Venha, vou mostrar uma coisa. Eu consegui desenhar um mapa nesta pintura. Foi o melhor que pude fazer até o senhor chegar ao meu estúdio de Gorov. O senhor estará lá durante as corridas anuais e aquaplanos. De certo modo, usaremos as corridas para cobrir seus movimentos. Bem, a área azul marinho representa o extremo sul da rota. Tente memorizar essas linhas. São paralelos precisos, longitude e latitude. Este grupo em pontos negros é mais ou menos o ponto para onde o senhor irá. Estão usando água do mar para esfriar os reatores. E a coisa é feita em alguma parte desta área. E eu me orgulho particularmente da riqueza do tom de azul aplicado nesta pintura. Ah, sim, sim, eu sei. A mãe terra abraçando o mar. A que distância esta área fica do litoral? Eu não estou certa. Mas não deve ser mais de mil jardas. Há possibilidade de um serviço secreto. O embaixador acaba de chegar. Procura a lítica. Obrigada, almirante. Tornaremos a nos ver. Breve. Estarei à espera disso. É magnífica. Essa missão está me parecendo melhor. Seu passaporte. E além do passaporte, seu cartão soviético de identidade. Seu talão de rações. E seus papéis de dispensa. E quanto ao uniforme. O uniforme, meias, sapatos, chaves, dinheiro, valise e outros objetos pessoais serão mandados na frente para o civil. E temos outras surpresas. Descobrimos que esta marca é das favoritas entre os marujos soviéticos. Aqui há 16 cigarros normais. E estes quatro aqui do lado são idênticos aos demais, apenas na aparência. Na verdade, cada qual é um pequeno tubo de oxigênio, com dois minutos de ar, sob tremenda pressão, é claro. Sua turma anda boa. Cada cilindro tem uma rosca no extremo, para que possa se encaixar no respirador. Aqui. E para usar o respirador, aciona-se este botão, que solta então o tubo para a boca. E assim estará preparado para submergir. Isso é bom. Muito bom. Em testes feitos, o tempo médio para montá-lo tem sido de 40 segundos. Assim, isso pode ser feito debaixo d'água, no tempo necessário para os pulmões. Tenho mais uma coisa. Este é um relógio soviético autêntico, comum e barato, no entanto, marca as horas. Mas nós o reconstruímos ligeiramente. O movimento foi substituído por um equipamento super pequeno, acionado por um microgerador. O espaço restante foi utilizado para acomodar três dardos letais, acionados por pequeno dispositivo de ar comprimido. Fica lacrado até que você faça a volta de 15 minutos. É disparado, puxando-se a corda. Venho. Poderá lhe ser útil. Pelo menos eu sempre saberei a hora. Bem, eu creio que é tudo, Harry. Leve o civil ao Mar Negro e deixe-o a posse para pegá-lo de volta. Está bem. Boa sorte. Trate de voltar são e salvo. Obrigado. Banho, 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 está morto. Banho, 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 Banho. A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor. Alguma coisa no sonar, mestre? Nada, senhor. Ou espere contato duplo. Distância 2,70, capitão. Sala de máquinas, parada total. Senhor. Dois destroyers soviéticos. Classe de Odessa. Distância, duas mil jardas. Rumo, diretamente para nós. Chefe. Vamos descer até o fundo. Proteção contra o sonar deles. Sim, senhor. Destroyers, mil jardas. Profundidade. Trinta metros e estamos no fundo. Provavelmente não nos captaram no sonar. Mas não estamos bem fundo. Podem captar o sinal de nossa antena. Destroyers. Quinhentas jardas. Atenção, eles vão passar perto. Destroyers. Duzentas jardas. E assim, Maricela. Parabéns. O que será um sorriso para nós. Vamos nos pôr a caminho, Sr. Morton. Vamos navegar em silêncio por enquanto. Sim, senhor. Risa diretamente abaixo. Estamos chegando. O local de salto está a um minuto. Altitude, 3.300 metros. Velocidade do vento? 28 quilômetros por hora. Vai ser duro descer assim. Fique desse lado da fronteira. Com esse vento, serei levado 8 ou 9 quilômetros, Rússia, dentro, sem que você viole a fronteira aérea deles. Abra as cortilhas de salto. 10 segundos para saltar a morte. Boa sorte. Você também. 5, 4, 3, 2, 1, já! 6, 4, 3, 2, 1, já! Papéis de identidade. Seus papéis, vamos. O que está fazendo na rua a essa hora? Para onde vai? Gorov. Gorov, é uma longa caminhada. Por que não viaja de trem? Eu... eu perdi o meu contato. Tenho um passe de apenas 72 horas. Passará o seu tempo todo andando. Entra no carro. Entra! Vamos levá-lo à garagem do exército. Eles lhe darão uma carona até Gorov. Um maruxo de fogo tem coisas melhores para fazer do que andar. Ficamos esperando lá fora até ele sair. Depois eu o atingi com um vaporizador. Dois dias após eu cumprir minha missão contra o Almirante Nelson, vocês me pegaram. Leve-o embora daqui. Mande esta mensagem para a Litkin Gorov imediatamente. Pintura, velha missão recebida, danificada, venda por consequência cancelada. Instruir a gente para que recitua valor e volte imediatamente. Missão cancelada. Instruir a gente, volte imediatamente. Assinado Galerias Trianon. 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 Oh, vamos! Vamos para a festa! Está disparando uma festa amanhã. Amanhã, certo? Amanhã! Amanhã! Alexei! Alexei! Passe bem a sua folga! Até amanhã! Seus dois colegas melhoraram seu disfarce, Alexei. Você também foi bastante convincente. Gostaria de ser mesmo um maruja de folga. Pois é esta noite, Almirante. Primeiro comeremos alguma coisa. Pode ficar à vontade. Voltarei em um minuto. Venha! É uma beleza. É notável que uma artista assim também seja... Uma espia, almirante. Eu não concordo. As duas funções exigem fanáticos. Amo a liberdade. Tanto quanto a beleza. Nas duas funções, eu sou fanática. Eu também. As corridas de aquaplano serão daí há dois dias. Foram feitos todos os preparativos. Mas, num momento... Não sejamos fanáticos. Vamos esquecer nossa missão. Vou o chão. Vamos ver se. O que você vê lá? Littke afirma que Nelson não chocou até ela Quer dizer que ele foi apanhado pela polícia secreta ou não pode se comunicar com ela por alguma razão Não há uma terceira possibilidade Littke pode ser agente deles Então não diria Nelson que a missão foi cancelada Faria todo o possível para ter certeza de que ele chegaria ao posto experimental Há mesmo várias possibilidades, não? E só podemos ter certeza de uma coisa Alguém tem que se aproximar de Nelson antes que ele se aproxime dos reatores e acione o sésio em seu sangue Precisamos de alguém que ele conheça Preparamos tudo para você cobrir as corridas de Golov Você irá como fotógrafo de uma grande revista Eu sou razoável como fotógrafo amador mas não sei se poderia enganá-los Seu contato lhe dirá o que fazer Está a caminho Katie! Lee! Alego-me que o Johnson mandasse você Eu também Tem notícias do almirante? Nenhuma! Quer pôr isso em cima da mesa e abri-los, Francis? Não, não, não... É Sharky Todos aqui me chamam de Sharky Obrigada, Sharky Não há de quê? Johnson mandou-me com equipamento especial para instruir você Essa caixa deverá ficar com você o tempo todo Contém câmeras, filmes, um medidor de luz E dentro do mecanismo um pequeno flash Esse filme usamos para tirar fotos O outro lado contém caixas que parecem ser filmes Mas na verdade são bombas de fumaça São detonadas pressionando-se esse ponto Dentro do cabo da parte do flash Há máscaras e unidades de ar Que também podemos usar debaixo d'água Essa escova de lentes é a peça mais importante desse equipamento Contém o antídoto que neutralizará o césio que está circulando no sangue do almirante É melhor que fique com você todo o tempo Eu entendo Lee Temos ordens para deter o almirante antes que chegue aos reatores Custe o que custar Esta lente é, em realidade, um fuzil de alta precisão Uma precisão de 500 jardas Se não pudermos chegar perto para dar-lhe o antídoto Então tem ordens para matá-lo Amanhã cedo vai se apresentar a Vassily Karmov Que está inscrito na turma iugoslava Pouco antes da corrida tomará o lugar dele E a uma certa altura da corrida vai virar deliberadamente seu barco Neste ponto, cerca de 100 jargas do posto experimental Será divertido a 300 km por hora Deve fazê-lo de tal modo que não se machuque Oh, apenas ligeiramente Debaixo d'água nadará até este ponto Ali, 6 metros sob a superfície Encontrará o tubo de circulação que conduz ao reservatório Do qual a água é bombeada para esfriar os reatores Há alguma curva acentuada ou obstruções na tubulação? Ah, não Quando chegar ao reservatório, nadará até este ponto É a entrada para os reatores Haverá um guarda em frente à porta Após livrar-se dele, passará pela porta e estará na sala de reatores Quando tiver descoberto o que precisa saber Volta pelo mesmo caminho, diretamente para cá Está bem claro? Perfeitamente O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Aprunte através da guerra O que é isso? Tô preocupada. Foi um pouco fácil demais até aqui. Onde está a polícia secreta? Laura, não sabe que não existe polícia secreta neste belo país? E como é que o chofer sabia exatamente onde mora a camarada Lídica? Bem, digamos que ela é a cidadã mais famosa desta cidade. Trouxe o aparelho? Sim. Pois vamos, então. Vamos lá. Camarada Lídica. Vá embora. Estou ocupada. Tenho o que lhe falar. Hoje não recebo visita. Estou pintando. Eu sou amigo do Almirante. Eu não sei do que está falando. Sou das Galerias Trianon. Entrem, entrem. Não devia ter vindo aqui. A polícia secreta está em toda parte. O Almirante está em toda parte. Alguma notícia do Almirante? Não. Devem tê-lo capturado. E podemos saber com certeza? Eu já tentei. Mas não há nenhum meio. A polícia secreta não revela quem prende. Estava me preparando para outra viagem. Parece que só vivo viajando. Por favor, vá agora. Não tenho mais o que lhe contar. Sim. Bem, eu... lastimo tê-lo incomodado. Eu compreendo. Naturalmente, preocupa-se com o Almirante Nelson. O que fará agora? Nós vamos às corridas de aquaplanos. Se o Almirante estiver lá, temos que alcançá-lo antes que ele chegue ao posto experimental. Mas ele não irá. Como poderia ir se não entrou em contato comigo? Quem faria os preparativos para ele? É um homem muito esperto. Adeus e obrigado. Fala, camarada Lítica. Dois espiões americanos, um homem e uma mulher, irão às corridas hoje. O homem é alto e traja um paletó esporte marrom e leva-o à câmera. Por que não convidamos a camarada Lítica para que vá às corridas conosco? Estou certa que ela ficará... exultante. Não, não, não. Por favor, solte-me. Eu já disse que Nelson não está aqui. Procuraram por toda parte. Creio. Eu não menti. Então não há por que se preocupar. Tenha calma e observe a corrida. Se nos disser onde ele está, podemos detê-lo antes que chegue aos reatores. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesma. Mas não seu tempo de não-seупra. Não. Se desdômen. Vaira. Compreended. Mostra. Sao? 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 Eu acho que é ele. É ele, sim. Terei que matá-lo. Ele se movimenta demais. Atire! Mate-o! Se ele chegar lá, a explosão nos matará a todos. Mais um movimento desse, senão terá que esperar a explosão. Tire! Tire! Tire-o! Se ele chegar lá, a explosão nos matará a todos. Tire-o! Não posso fazer. Não tem que haver outro modo. Vamos lá. Olhe! Temos que detê-lo. Vamos embora daqui, depressa. Não conseguiremos. A polícia secreta está em toda parte. Vamos. O que aconteceu com o outro chofer? Ele se sentiu mal, senhor. Fui chamado para substituí-lo. Bem, eu... Tenho que pegar outra câmera no porta-malas. Olhe, pegue aquela caixa ali, por favor. Aquela ali? Sim. Sim, senhor. É o fim do nosso amigo policial. E quanto a ela? Ou está aprendendo a coexistir, não está, camarada? E ela agora vai nos dizer como chegar à estação experimental. Mas é impossível. Há guardas em todos os portões. Sim, mas há portões. Quantos quartos? Às vezes dois, às vezes três ou quatro. Há muito tráfego na área. A estrada conduz apenas ao mar. Tem que haver um modo. Se o homem chegar aos reatores, esta área inteira vai explodir e ninguém sairá daqui vivo. Por favor, imploro. Não posso lhes fazer mais nenhum mal. Sinto muito. Precisamos de você aqui. Não é grande coisa, mas é a única refém que temos no momento. Muito bem, Kate, guie você. Pois bem, quando chegar ao portão, ganhe tempo. Improvisaremos da linha em diante. Então, vamos cá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Nosso amiguinho não vai mais incomodar. E agora? Traga o outro guarda para cá. Terei que usar os meus encantos. Se você quiser viver mais tempo, não nos denuncie, compreende? A CIDADE NOVA Leve o carro e estacione no extremo das docas. Enquanto espera, comunique-se com Morton e mande trazer o submarino padrão o mais perto possível do litoral. Entendeu? Sim, está bem. Está bem. A CIDADE NOVA 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 Lítica não é o que eu pensava. Ela é agente do inimigo. Eu não sei como, mas antes do senhor sair da América, deram-lhe uma injeção de césio instável. Sabe o que haveria se entrasse naquele posto? Posso imaginar. Eu tenho um antídoto. Neutralizará o césio imediatamente. Certo, Lee. Eu vou ver o que há dentro do posto. Vi o que precisava ver. Vamos sair daqui. Certo, senhor. Quem está cuidando do instituto? Kate, os respiradores. Vamos! Nelson! Almirante! Nós temos apenas três minutos. Vamos embora! Vamos lá! Abaixo! São Paulo. Amém! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA